A partir de agora, bem-vindo ao Canecos Bar O pessoal da mesa, os familiares da mesa ali, tá todo mundo bem? Bora balançar, vem com nós! Epa, dança! Epa, dança! A partida é confundível Venha, 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 venha Deu apelido é coco porque passou de cocada Sou rei do espantelo, me topo qualquer parada Pisadinha é sucesso, conquistou a mulherada É só rolar o corpo e mexer em paz De volta, me rala o corpo e rala Tuz de volta, nega, pra te ver Rala o corpo e volta, nega, pra gemer Venha, 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 venha Milpo, um buracão de Alagoa E rala o corpo e rala, toxi, volta, nega, pra gemer Meu apelido é cocô, porque gosto de cocada Seu rei do desbandelo, no topo qualquer parada Pisadinha é sucesso, conquistou a mulherada É só rolar o corpo e mexer em paz E aí Meu apelido é cocô porque eu gosto de cocada Seu rei do desmantelo ou qualquer parada Pisadinha é sucesso, não estou a mulher errada É só rolar o cocô e mexer e fazer cocada E ralo o cocô e ralo a cancha e bota a nega pra gemer Ralo o cocô e ralo a cancha e bota a nega pra gemer Esse casal dança E aí, lorinha, vamos dançar, menina, bora? E aí, morena, vamos lá? Cadê a Lini? Não vai vir não, hein? Se balança, se balança Fica bom, por favor, não pujapo Fica junto contigo, minha marro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom, por favor, não pujapo Fica junto contigo, minha marro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem bailar Vem bailar, vem dançar e solta o corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu Te enxugar, te abraçar, te enxugar de medo Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos embora E se balança, se balança A sorte é que eu não sei dar essa porra Se eu soubesse, essas meninas iam ver Fica bom, por favor, não pujapo Fica bom, por favor, não pujapo Fica junto contigo, minha marro E pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora E fica bom, por favor, não pujapo Fica junto contigo, minha marro E pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solta o corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu E te enxugar, te abraçar, te enxugar de medo Só não é bom quando você diz que vai embora Ele, o nome da Lili Aí dança, aí dança, é, vamos lá Depois de nós, é bom de novo Pode pegar supino, que descendo é contramão Sem pressura e sem maldade Olha mais um aí Vem! E é quem é, quem é, quem é? Eu dou o buracão da lagoa E é assim que faz o pica-papel frio E eu faço dele como se fosse meu filho E é assim que faz o pica-pau que eu frio E eu gosto dele como se fosse meu filho De manhã cedinho ele fica o pau O pica-pau é bom, mas é muito legal Eu vou te contar tudo o que passou, bebê O pica-pau picou, a bunda do vovô E é assim que faz o pica-pau que eu frio E eu gosto dele como se fosse meu filho E é assim que faz o pica-pau que eu frio E eu gosto dele como se fosse meu filho Aí é bom demais, menino Bora, Cibá, bora minha bala Uhul, uhul, uhul Bora, Cibá, Largoe Uhul, uhul, uhul Uhul, uhul, uhul É bom demais, Rúlio Eu tô apaixonado É tudo aqui bem longe, bem no tempo parar Eu vou subir no pé do oposto pra melhor enxergar Eu tô apaixonado E ela me deixou da pena, filho Eu fiquei sem mãe e sem pai sem filho O cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou o fogo E amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Alô galera do Caneco Spa Meu parceiro Adenilson É para a imagem O dia lindo do sol Vistei na vila do céu As asvelhas berranga Dá pra fazer do lugar Eu tô apaixonado É tudo aqui bem longe, bem no tempo parar Eu vou subir no pé do oposto pra melhor enxergar Eu tô apaixonado Ela me deixou com frio Eu fiquei sem mãe e sem pai sem filho Agora Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou o fogo Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Agora Olha se Deus quiser Eu apareço ou vou lá Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É de novo Olha a mulher chegando aí É bom, é bom, demais, remexendo, repa frente, remexendo, repa atrás Tem duas coisas tão gostosas nessa vida Que eu vou dizer agora mesmo pra você Eu sou de Alagoa, eu canto o meu forró pra gente descer É bom, é bom, demais, essa moça dança e vai descendo até o dano É bom, é bom, vai descendo, vai descendo, novinha, vai! É bom, é bom, demais, remexendo, repa frente, remexendo, repa frente, remexendo, repa frente, remexendo. É bom, é bom, demais, remexendo, repa frente, remexendo, repa atrás É bom, é bom, demais, eu vou pra frente, eu vou pra trás É bom, é bom, demais, remexendo, repa frente, remexendo, repa atrás Tem duas coisas tão gostosas nessa vida Eu vou dizer agora mesmo pra você Mas só é bom quando se faz acompanhar com quem sabe fazer Tem duas coisas tão gostosas nessa vida Eu vou dizer agora mesmo pra você Mas só é bom quando se faz acompanhar com quem sabe fazer É bom, é bom demais Pega essa lovinha pra descendo até o mar É bom, é bom demais, garçom Pega, garçom, pega aí É bom, é bom demais É bom, é bom demais Pega, garçom, garçom Ah, menino, esse cara é bom Gatinha, gatinha, gatinha Eu quero ver você bater na dança da motinha Quetinha, quietinha Eu quero ver você bater na dança da motinha Um, 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 um Ah, mas só é bom demais, eu quero ver você bater na dança da motinha No corpo só na mão, vou brincar toda solhadinha O trote bem curtinho, o pai já não fofou Agora essa danada vai descer até o chão Ela fica tão bonitinha Quando mexe a punguinha Ai que menina do nada E vem na minha mão do sofá, dá uma voltinha Olha gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer na dança Gatinha, gatinha Coloca a mão no joelho, vai, vai Acelera a maóia Malvinha É mais rapaz do que ele que é papai É ruim Quem é, quem é, quem é, quem é Não é bom demais, ruim Não é bom demais, ruim Aô, potência Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer na dança Da voltinha, gatinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer na dança Da voltinha, vai Bom, 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 bom Vai, vai, gatinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazendo Vai, vai, vai Vai menina, chama, chama Bota a primeira Bota a segunda Faça pra terceira Esqueça a quarta Já pula direto Vem, 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 vem É pra dançar É a batida em corpo de medo É pra tocar no paredão E ouvir todo no cabaré E no meio da cachorrada É pra alegria da mulher É pra tocar no paredão E ouvir todo no cabaré E no meio da cachorrada É pra alegria da mulher E eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Encaixo a primeira E você vai vir de ré Encaixo a primeira Segundo e vai vir de ré Quem é, quem é É Ninho do furacão Volte pra dançar Volte pra dançar É pra tocar no paredão E ouvir todo no cabaré E no meio da cachorrada É pra alegria da mulher É pra tocar no paredão E ouvir todo no cabaré E no meio da cachorrada É pra alegria da mulher É, 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 é Encaixo a primeira E você vai vir de ré É, 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 é Seja bem-vindo, seja bem-vinda Fique à vontade A gente tá conversando a partir de agora Canecos Bar agradece A presença de cada uma E a cada um de vocês Pode balançar Pode balançar Quem sabe nada Quem não sabe Meu amor Não se esqueça de mim Pra ter me machucar Eu só sei amar você Pra te fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Chore que eu choro mais Se você me maltrata Chore que eu choro mais Você não sabe de nada Você não sabe de nada Porque gosta de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Eu tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim Tô caindo fora Foi que amor de verão Eu tô caindo fora Foi que amor de verão Eu tô convido Vamos lá Esse balão Opa Vamos lançar Vamos lançar Então de repente Você chegou Em minha vida Ela andava batida Fez ela mais colorida E a gente tinha Tentos planos parecidos Algum deles proibidos E você fica comigo De repente Você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes Não brincamos Até a noite do oceano Eu não acredito Quem sabe, Rana Saudade da minha Pequena dor Eu não devia Mas confesso Eu estou Saudade da minha Pequena dor Esse marreco Tá morrendo De saudade Amor Então de repente Você chegou em minha vida Ela andava batida Ela andava batida Fez ela mais colorida E a gente tinha Tentos planos parecidos Algum deles proibidos De você ficar comigo De repente Você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Muitas vezes Amor O meu cachorro tá te procurando E a vizinha E a vizinha tá bebe rodando Você não dá as cara Você deu pausa Apretei o trem Eu te respeito Eu te respeito Já foi mais do meio E a casa tá sem graça Olha que vai Você me fez passar Como escuro O que é que eu vou falar Se a gente já tinha Tá sem graça Tá sem graça O que é que eu vou falar Pra minha mãe O que é que eu digo Pro meu pai E a marinha Na razão A marinha Mais O meu cachorro tá te procurando E a vizinha tá bebe rodando E você não dá as cara Você deu pausa Apretei o trem Eu te respeito Já foi mais do meio E a casa tá sem graça Olha que vai Você me fez passar Como escuro O que é que eu vou falar Se a gente já tinha A data marcada O que é que eu vou falar Pra minha mãe O que é que eu digo Pro meu pai Que a marinha Não vai ser marinha O que é que eu vou falar Pra minha mãe O que é que eu digo Pro meu pai Que a marinha Não vai ser marinha O que é que eu vou falar O que é que eu vou falar E vou a vizinha Tô na vizinha Tô na vizinha pra balançar Balançar mas não cai Que ninguém pode parar O que é que eu vou falar 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 Babinhozinho, 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 babinhozinho É pra dançar a batida incomodível do vovó E vou a vinhazinha, tá na vinho pra balançar Balançar, mas não cai que ninguém pode parar Vou a vinhazinha, tá na vinho pra balançar Balançar, mas não cai que ninguém pode parar Vou a vinhazinha, pra balançar Essas duas meninas tão batendo pra quebrar Tô na vinho pra balançar Cadê o avião? Cadê o avião? Aviãozinho, avinho Aê, meu avinho Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai subindo Olha o telefone passando agora Na sua telinha Zero, operadora onze Nove três sete Três meia Zero dois Zero quatro São Paulo Eu sou de Alagoa O meu avinho aqui foi pra tocar Eu boto pra mim e eu venho pra rebolar Eu sou de Alagoa O meu avinho aqui foi pra tocar Eu boto pra mim e eu venho pra rebolar Eu sou de Alagoa Aba, vai, vai Eu sou de Alagoa O meu avinho aqui Agora todo mundo que tiver ponta e coluna vai descer Aviãozinho, abinhazinho, abinhazinho Quem é, quem é, quem é, quem é, é nil do furacão Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Chegou a dança da ladinha, que o Brasil tá fazendo Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Chegou a dança da ladinha, que o Brasil tá fazendo E a ladinha tá vazia, todo mundo tá no clima E a ladinha pra lixar, já foi, já foi, vai Eu disse quica, quica, quica na ladinha, quica, quica E ela bebe por cima e por baixo Quica na ladinha, aê, 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 aê Eu disse quica, quica, quica na ladinha, quica, quica Quica na ladinha, quica, quica Só não pode amassar, só não pode amassar, aqui tá cheia Vai, vai Júnior Ó o rapaz chegando aí, ó Ó aê, já ganhou, já ganhou Já ganhou o pleno da noite, aê É só muito mimar Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Chegou a dança da ladinha, que o Brasil tá fazendo Se a ladinha tá vazia, não esquenta com o resto Coloca a ladinha no chão, produções, coloca aí, vai E a menina vai ensinando, se desce, 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 desce Lá ladinha, quica, quica, quica na ladinha, quica, quica, quica Lá ladinha Agora vai subindo, vai Salve o bebê, salve o bebê, salve o bebê Vem, oi Suntura do mar Mildo, ou furacão da lagoa Pra ninguém ficar parado Aê, mano A Lagoa, as gravações O original Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Lá da lá desse sujeito Vem que volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu derrota pra minha cama Por que que tu se engana E esse teu namoro tá ficando feio Larga a lá desse sujeito Larga a lá desse sujeito Vem que volta pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Larga a lá desse sujeito Vem que volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer volta pra minha cama Por que que tu se engana Vamos dançar Vamos dançar pro Robinho Agarradinho Olha É bonito Primeiro baixou a foto do seu celular Depois veio pra cima pra me provocar O que é de outro se você gosta é de mim Ou você passa a me esquecer Mas que tanto assim vai dar de nada Tá com a palavra vourada E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Primeiro baixou a porta do seu celular Depois veio pra cima pra me provocar Meu cadeado, se você gosta é de mim Ou você passa a me esquecer Mas que tanto não vai dar de nada Tá com a palavra vourada Solta a voz vourada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Se vai voltar que eu posso ver Quem é, quem é, quem é, quem é Cadê o huracão? É pra dançar na batida do forró Ai, 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 amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Falta pra mim Falta lá da morte em perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Valei por ti Valei por ti Valei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Quem sabe dança E quem não sabe Que só balança A minha mente é super quente Mas você não compreendeu Eu sou um bom de raça na estrada Que vai de tudo, meu bem Mas às vezes eu lembro o tomado Que não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, meu amor, meu bem Você errou mais do que eu É pra tu saber o forró É pra batirar o forró do verão Alô, meu Marcelo Japa Daqui a pouco tá chegando Alagoas, gravações Gravando tudo ao vivo Simão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, ei, alô, piriguete Olha, fim de semana eu tô na balada Com tudo, uísque, cabulherada Parro de som, outro invogada Olha que eu fui vendedor, hoje sou patrão Aspiriguete passa a mão no chuteão Arrumo o cabelo e rebola Eu fico doido, danado, safado, gostoso Menina danada Pega no cabelo Tô largando a boquinha, vai Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, isso é bom demais, hein Alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, 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 alô, piriguete Bota mais uma aí Quem quer dançar forró, levanta a mão e vem Chama que ela vai, bebê A lourinha, a lourinha e a morena aí no cantinho Aí ó E ó Alô, potência E eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu papel Me fazer um empinca Até o dia amanhecer O empinca é muito bom E é fácil de aprender Quer rir comigo? Venha que eu ensino a você Eu disse assim Quem fica, quem fica Quem fica, quem fica Quem fica, quem fica Quem fica, quem fica O homem bobagem e a mulher mocinha Vai Sabaí, sabaí, sabaí Ó, ó, ó Vai, vai E eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Aqui no Caneco Spa Todo mundo vai ter que mexer O homem fica é muito bom E é fácil de aprender Não coloca o dedo na boquinha, menina Agora pode descer Descer, descer, não vai Descer, descer, não vai Descer, descer, não vai Agora vai subindo Vai subindo Igual uma traça do ventre Agora É um galo, né? É um peru Vai, meu bem Fala comigo No piseiro Descato E eu vou te pegar de jeito Levar pro meu apê E fazer o Enfim Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Aê Se você tá bom de coluna Não tem nenhum problema Vai descer, vai descer, vai descer, vai Agora sobe novinha Sobe novinha Vai, vai Sambadinha, sambadinha, sambadinha Vai, vai descer, vai descer, vai descer Quem é, quem é, quem é, quem é? Ele no furacão Olha o creio A dança creio A dança creio tem que ter disposição A dança creio tem que ter habilidade Toda essa dança ela não é mole, não Eu venho te falar, são cinco velocidades A dança creio tem que ter disposição A dança creio tem que ter habilidade Toda essa dança ela não é mole, não Eu venho te falar, são cinco velocidades Número Creio 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 Número dois Creio 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 Vamos partir pra número três Agora é Creio Agora é Creio Agora é Creio Velocidade quatro, tá metrando, metrando Agora é Creio Tá toda uma olhadinha, hein Número cinco Só na bateria Tá chovendo, é filha Por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Bora de novo Velocidade, começando com a número um Aí vai pra número dois Depois vai pra número três Aí vai na quatro e na cinco e vai de uma vez E eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê E fazer um infinca até o dia amanhecer E o infinca é muito bom E é fácil de aprender Só ficou amiga dela Será que ela consegue mexer E o infinca vai Velocidade uma Vem devagarinho Vem devagarinho Fecha os olhos Agora você pensa no seu marido que tá em casa Não pense em outro não E vem Aí vai Vai Aí vai Creio 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 Chama reforço Chama reforço Cadê, cadê? Velocidade Doido Agora é Creio 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 Chegou reforço Chegou reforço 1, 2, 3 Agora vai Creio Agora é Creio Agora é Creio Aumentou pra quatro Aumentou pra quatro Agora é Creio Creio Agora é Creio Agora é Creio Eu pedi Paraparo Quem gostou pode bater palma aí Para Vou Que P P O que é isso?